Eu tenho uma coisa para falar para você que ficou aqui até o final e é uma proposta talvez única e de lançamento que eu estou fazendo. Cara, saiu hoje e eu não estava nem programado, tá? Eu vou ser bem sincero para vocês aqui e estou sendo bem honesto. Mas é o seguinte, você tem dificuldade para preencher o seu perfil LinkedIn, tem dificuldade para o seu currículo chegar até o entrevistador, ou está na dificuldade, pô, está até chegando e eu não passo na entrevista. Então, hoje eu quero te apresentar aqui uma solução que, cara, isso aqui eu mudei recentemente e criei um portal, um portal que eu vou te mostrar, eu quero te mostrar esse portal aqui. Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar a tela, tá, pessoal? Depois eu olho as perguntas, aí eu vou responder mais perguntas aqui. Vocês estão vendo aqui, esse é um portal fresquinho e nesse portal aqui eu compilei só o filé, na verdade só o filé, desde você fazer preenchimento do seu campo LinkedIn, o seu currículo, de você se preparar para a entrevista, de você melhorar o seu networking, tudo isso numa única plataforma e além de consolidar todas essas lives que eu faço com material de apoio e ferramentas, enfim, tudo num único portal para você sim ter uma transformação na sua carreira. E é o seguinte aqui, gente, ó, eu quero mostrar ele para vocês hoje aqui e está numa oferta imperdível, tá? Eu vou mostrar dentro porque eu gosto, sou bem transparente aqui no que eu falo e no que eu faço e no que eu entrego, tá? Eu estou entrando num portal, então eu quero te mostrar o que você vai ter de acesso. Então aqui eu já trago uma aula de boas-vindas, tá? E falo para não pular porque você vai assistir até o final para você saber qual é a sua trilha de treinamento que você vai seguir. São quatro tipos de profissionais que estão buscando um novo trabalho no mercado. Quatro tipos. Eu fiz um estudo, os meus estudos são os quatro tipos. O cara que é mais tradicional, que quer arrumar um novo trabalho na mesma profissão, no mesmo cargo, dentro do mesmo setor. O segundo tipo é o cara também que quer com o mesmo cargo, porém em mercado diferente, que sobe um pouco mais o desafio. O terceiro tipo é o cara que quer mudar um pouco o path de carreira, o caminho de carreira, ou seja, eu sou analista de sistemas hoje, mas eu quero trabalhar numa área de pré-vendas, ou eu sou analista XPTO e quero trabalhar com gestão de projetos, só que dentro do mesmo mercado de atuação. Pode pegar para o engenheiro civil isso também. E o quarto tipo, que sobe o degrau mais alto, é aquele profissional que quer fazer a transição desafiadora, como eu fiz lá em 2015, que é mudar de carreira, de profissão. Então eu guio passo a passo você, o que você vai seguir, qual é a trilha de treinamentos, e vamos supor que você é o cara que está desempregado, está buscando um novo trabalho, ou é um cara que está buscando um desses três primeiros tipos que eu falei, e você já vai cair aqui no primeiro módulo. Veja que é tudo um passo a passo aqui que eu estou fazendo com você, realmente para você virar esse jogo mais rápido, ter resultados, seja de ter mais entrevistas, seja de recrutadores entrarem em contato com você, e você passar na entrevista. Então é o mesmo vídeo, depois você vai começar pela base. E a base, quem participa aqui do curso LinkedIn Essencial, sabe o que eu estou falando. A base é o seu alicerce, é por onde você começa. Toda essa reflexão, todo esse jogo de palavras-chave, começa pela base. E aqui eu trago três aulas, para você trabalhar num documento, que vai servir como base, para você fazer o seu LinkedIn, e o seu currículo, e se preparar para a entrevista. Olha que legal. Por quê? Depois que você fizer essas três aulas, eu já recomendei, vamos supor que você é aquele cara profissional tipo 1, você vai fazer, vai assistir essas aulas, e depois você vai começar o LinkedIn Essencial, dois pontos, olha os treinamentos aqui que eu quero te mostrar. Vai para o LinkedIn Essencial, e aqui no LinkedIn Essencial, você vai saber o que escrever em cada parágrafo do seu campo, e além disso, olha lá, trago até uma forma de jornada, primeiro projeto, vamos entender o que é o LinkedIn, por que ele converte, por que ele funciona, tem todas essas aulas, depois a gente vai preparar o terreno, você já fez isso, agora há pouco que é a base, depois você vai construir a casa, construir a casa é o quê? Preencher os seus campos do LinkedIn, tudo de forma hands-on, tem documentação, documento, praticamente para você fazer Ctrl-C, Ctrl-V, e depois consiga um cliente ideal para comprar essa casa, e aqui é hackeando as vagas, quem sabe esse termo, é mesmo o filezinho de como que você pode chegar, numa vaga fresca, se candidatar, utilizando a estratégia ativa aqui, então são, só esse curso, só esse curso de LinkedIn essencial, ele está reformulado, com as telas agora, de 2019 e 2020, eu fiz agora, reformulei ele no final de 2019, a primeira versão, foi feita em 2016, estou na segunda versão, então está com todas as telas atuais, e tem profundidade nesse conteúdo, que eu passo para você, realmente conseguir, pelo menos dois convites de entrevista, em até 15 dias, isso o Gerson está aqui com a gente na live, ele pode comprovar, não é Gerson? Fala aí para a galera, e um dia que você fez o curso aqui, você teve o resultado, certo? Mas beleza, aí você fala, Reinaldo, show de bola, meu LinkedIn está top, só que eu estou recebendo vários convites, só que chega na entrevista, eu ia falar outra palavrão aqui, lascou, o que eu faço? Olha que legal nesse portal, eu criei aqui entrevista de alto impacto, e até o currículo, nem falei, olha o currículo de alto impacto, meu currículo não está legal também, não está convertendo, então eu extraí aulas de uma live, coloquei só o filé da live, deixa eu mostrar para vocês aqui, módulo 1, como deve ser o meu CV, propósito do currículo, estrutura do currículo, o que o meu cabeçalho tem que ter, o que o meu resumo das qualificações, tem que ter exemplos, traga o template aqui, logo de cara, em algum momento está o template aqui, para você utilizar, só pegar, copiar, colar, jogar as informações, e vamos voltar, e fazer esse instrumento, que é muito importante, tá bom? Depois, você vai para onde? Networking de alto impacto, olha que legal, você vai estruturar a sua rede de contatos, aqui, networking é muito importante, levanta a mão aí, quem já foi indicado, para alguma entrevista de emprego, a gente sabe disso, e aqui a minha proposta, é que você cultive o hábito do networking, então, é um treinamento, de mais ou menos uma hora, esse treinamento, exceto o LinkedIn Essencial, que são mais ou menos quatro horas, esses outros treinamentos, tem a duração de mais ou menos uma hora, tá bom? Tem um, são conteúdos recentes, tá certo? Então, tem exercícios, para você falar, para você falar, para você fazer, e para você realmente ter resultados, eu falo de resultados, aqui, não estou aqui para brincar não, e além disso, por fim, entrevista de alto impacto, aqui tem gente, que assistiu, essa aula, teve resultado, foi mais confiante, para a entrevista, foi lá e deu show, então, falo de estratégia, lembra? Você precisa ter uma estratégia, você precisa se preparar, para ir bem, em uma entrevista, que começou lá, naquela base, que eu te apresentei agora há pouco, que vai usar, para todo, todo, toda essa plataforma aqui, tá? Além disso, além desses cursos, e é uma plataforma, que vai ser viva, tá? Estou lançando aqui, em primeira mão para vocês, tem as lives semanais, e essa live, eu vou editar, eu vou editar, só vou colocar o filé, da live, e todo o material, vejo, olha lá, live 1, como construir a base sólida, e todo o material, o PDF, que eu utilizei aqui, você vai baixar esse material, Quem não tem acesso a esse portal, vai assistir a aula, mas não tem acesso ao material, então, eu tive todo o cuidado, de preparar, live 2, estruturei aqui, transição de carreira, definição de objetivo, bom, marca pessoal, tem muita coisa aqui, para você, passe na entrevista, dicas para carreira, bate-papos aqui, vai crescer isso aqui, muito mais, e, poxa, construí com muito carinho, aí, muita dedicação, e no conteúdo, que eu tenho estudado muito, ah, estava esquecendo o seguinte, ah Reinaldo, mas eu sou profissional tipo 4, estou fazendo uma transição desafiadora, por onde que eu vou começar, esquece, você não vai começar por LinkedIn, cara, esse é o recado, que eu tinha que dar, esquece um pouco o LinkedIn, esquece um pouco o seu currículo, você precisa prestar atenção, em outros pontos, e aqui eu tenho o ebook, esse ebook eu já distribuí gratuitamente, ele não está mais disponível, tá, para você ter ele, você vai pagar por ele agora, e nesse ebook, eu estruturei aqui, cinco passos, para você fazer sua transição de carreira, e além de trazer o ebook aqui, o PDF dele, obviamente, que você vai baixar, vai ler, eu trago todos os exercícios aqui ainda, ó, para você ter uma ideia, só tem etapa 1 aqui, vai ter todas as cinco etapas, tá bom, porque, estou trazendo em primeira mão aqui para você, tá bom, no mais tardar até o final da semana, as cinco etapas estarão aqui, primeira etapa, clareza, minimize medos, tome atitudes corajosas, né, quem precisa mudar de carreira, precisa tomar, e aqui eu trago exercícios, para você fazer, para você anotar aqui, mais abaixo, então, você que está, é o tipo de profissional 4, tem esse desafio de fazer, essa transição mais desafiadora, tem conteúdo para você também, só depois que você passar por esse processo do ebook aqui, fazer todas as aulas, os exercícios, que você depois vai para o networking, de auto e pai, lá depois você vai falar de LinkedIn, currículo, e se preparar para a entrevista, olha, é um caminho, é estratégico isso aqui, que eu estou propondo para você, tá legal? E agora a pergunta, né, que não deve se calar, legal Reinaldo, bacana, gostei para caramba do que você está me falando, e quanto que eu vou pagar nisso tudo, né, para ter acesso a esse conteúdo, e aí é que está o melhor de tudo, tá, sem zoeira, sem zoeira mesmo que eu estou falando aqui, poderia cobrar facilmente, para você ter acesso a esse portal, aí, vitalício, claro que vai ter atualizações, a minha ideia é trazer mais profissionais, para trazer superior a outras áreas, né, aqui dentro desse portal, mais facilmente, cara, valeria aí uns 500 reais, no mínimo, né, no mínimo falando isso, tá, no mínimo somando os cursos, olha o LinkedIn Essencial, quem me acompanha sabe, o valor dele é de 297 reais, desse curso aqui, tá bom, só esse curso, 297 reais, mas hoje, para quem está na live, preço promocional, eu fiz um modelo diferente, cara, eu fiz um modelo diferente, para você, de fato, sair daqui feliz, e eu também saí feliz, porque eu quero te ajudar, quero que você caminhe, eu quero que você, cara, passe por essa trilha, que eu sei que é complicada, às vezes confusa, difusa, a gente se perde, não sabe onde está o problema, cai a autoestima, né, a gente fica chateado, porque não passou na entrevista, ou nem chego até lá, por problemas estratégicos, e tudo mais, então hoje eu quero que você saia aqui contente, tá bom, vamos lá, então eu falei, valeria mais ou menos, aí chutando tudo aí, uns 500 reais, tá, mas hoje, só na live, e para você, cara, sair daqui contente, eu também, o que eu fiz, cara, eu mudei o meu modelo de negócio, aqui, né, agora, então assim, o que acontece, eu vou entrar aqui numa página, deixa eu pegar o link aqui, para te mostrar, o que que vai acontecer, você vai entrar nesse link, eu vou postar aqui no chat, fica tranquilo, eu vou postar aqui no chat, aí você vai entrar e vai olhar lá, tá, Reinaldo, 79 reais por mês, é isso? Exatamente, é um portal recorrente, por quê? Estou fazendo que você invista de forma recorrente, porque eu estou te dando também liberdade, cara, esse portal é um portal vivo, ele vai aumentando, você vai ver que logo vai entrar essa live que eu estou fazendo, cortada, obviamente essa, o que eu estou conversando não vai entrar, vai entrar só o conteúdo filé, e assim sucessivamente com as outras conversas, e os treinamentos também, tá, a ideia futuramente é ter um treinamento, só para quem quer fazer a transição mais desafiadora, eu já estou fechando junto, vai ter uma parceira junto comigo, uma outra coach, e a gente vai fazer um conteúdo que vai entrar nesse portal, então, é uma assinatura, Reinaldo, legal, consegui minha recolocação, se eu quiser sair fora, pum, saí, consegui minha recolocação em dois, ah, gostei, Reinaldo, valeu, muito obrigado, show de bola, te dou a liberdade de cancelar, e você sai fora, beleza, se não, não, cara, gosto muito do conteúdo do Reinaldo, vou continuar consumindo esse conteúdo, porque está mudando o meu mindset de carreira, eu estou evoluindo na minha carreira, e não só a recolocação, eu sei que a recolocação, a mudança, né, ou de emprego, é importante, mas eu sei que eu me distanciei da minha carreira, é algo que a gente sabe que a gente tem que se ligar, né, e aí,